Deus confirmou realmente o que Ele tem para falar conosco quando Ele falou sobre Estado, sobre a humanidade e a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 10 aonde vão, aonde vão e se pedem a carta da igreja em Filadélfia e eu quero ler com você nessa hora 3, 7 e 10 aonde a igreja em Filadélfia escreve essas coisas diz o Santo Verdadeiro aquele que tem a chave de Davi a chave de quem? que abre e ninguém fecha que fecha e ninguém abrirá conheçam as suas obras esse que tem um poço nesta noite veio e tinha uma porta aberta a qual ninguém pode fechar que tem poucas forças entretanto guardaste da minha palavra e não negaste o meu nome tá bem? olha aqui pra mim sendo que o diálogo aqui nessa noite o Senhor pegou-se uma porta aberta diante de Ti a qual a chave está nas mãos de Jesus mas a autoridade, a palavra ouve essa chave está nas mãos de Deus quando a Bíblia fala da igreja em Filadélfia a proposta e vamos cantando está fazendo essa relação pra nós lá dando isso ainda no mesmo capítulo nós vamos ver mais na frente não fecha a minha ainda no capítulo 13, versículo 14 que está nos mostrando pessoas que nessa noite estão aqui também quem sabe hoje tem pessoas que estão com a porta aberta e vai tomar uma atitude vai entrar no reino de Deus vai conquistar sua vitória e se abençoar mas quem sabe tem alguém que já entrou já teve um muito tipo de vida na presença de Deus hoje ela não consegue mais abrir o coração pra adorar hoje ela não consegue mais tentar pensar na palavra hoje ela não consegue mais ouver o coração de Deus em seu favor é porque? versículo 14, diz assim a loja da igreja de todos os céus escreve também essas coisas diz uma lei a testemunha é fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus conheço as suas obras e nem é frio nem quente quem que ela fosse frio ou quente assim porque és moro e nem é quente nem é frio estou a ponto e vomitado da minha boca pois dizes estou rico e amastado aprecio de coisa boa nem sabes que tu és infeliz sim miserável poda e sério aconselho-te de mim como pressão do frio pelo fogo refinado pelo fogo para te enriqueceres vesturas brancas para te vestir-lhes assim que não seja manifesta a memória da quando desce e colhido para ungir-lhes os olhos assim que te vejas eu creio e te explico há quantos anos você foi zeloso e arrepende-te olha só agora o mistério antes a porta estava aberta agora ele está batendo a porta dizendo eis que eu estou a porta de fato se alguém ouvir a minha voz aí dentro e abrir a porta entrarei em sua casa e se encarei com ele e ele com o dia amém? eu não vou entrar em nome de Jesus se quem sabe hoje você chegou na casa do Senhor Jesus e ele não conseguiu abrir o teu coração para poder sentir a glória do Senhor tão tranquilo quero dizer uma coisa para você quando nós vemos o capítulo 3 no início do versículo 7 que Deus fala nós estamos dizendo aqui a chave de Davi a chave de Davi quer simbolizar a autoridade que Deus deu para mim e você nessa noite fazendo que Jesus já fez lá noites pisou para a cabeça do teatro para que eu e você nessa noite estivéssemos neste lugar que eles estavam enfrentando duas e pensaram enfrentando as dificuldades quem sabe que você chegou neste lugar adorando a Deus quem sabe não sabe como vai ser o seu amanhã mas eu quero dizer uma coisa para você amanhã o Senhor já abriu essa porta para que você venha entrar e ele venha sear na sua casa e você venha sear com ele em nome de Jesus a chave está nas suas mãos olha na tua mão agora em nome de Jesus diga é isso que eu tenho a chave na minha mão esta noite e em nome de Jesus eu vou colocar na minha missão eu vou tomar posse da minha vitória virem me provar em você na tua cara satanás que viram isso aí de fora é isso que muita gente tem da igreja você viu muitos super heróis né o mundo hoje ele cria fantasias ou soluções para os problemas e as vezes nós que conhecemos o verdadeiro o evangelho nós andamos na verdade caímos neste morro de satanás e ele vira nossa cara sendo que nós estamos aqui na terça na quinta no domingo todos os dias existe alguém pregando a palavra e dizendo o Senhor é contigo não tema o Senhor vai te dar vitória não tema diziam levanta tua cabeça olha pro céu ninguém é contigo e as vezes lá fora nós não praticamos aquilo que ouvimos aqui no jantar quando nós falamos da chave de Davi todos conhecem a história de Davi em 1 Samuel capítulo 17 nós podemos ler um pouco da história de Davi Davi era um pastor de ovelhas uma esposa na casa de seu pai todos os seus irmãos eram soldados valentes acostumados a estar em batalhas e guerras homens fortes mas que lutavam não pelo poder do Deus de Israel mas não estavam parados por riquezas Davi tem visto o rei Saúl então ele vai embora uma batalha justamente com os filhos de Gesé seu pai e Davi então fica lá no campo de seu pai e seu pai vai lá para levar caminho alimento para os seus irmãos e Davi foi ungido no rei de Israel só que ele não tinha tomado posse da noção que o Senhor tinha colocado sobre ele já havia uma palavra sobre a vida dele eu já havia conferido uma palavra sobre ele que ele iria reinar governar já que existe uma palavra de vitória de Deus na sua vida você nasceu para governar para reinar como ele tinha lá no céu quando você quando você não é o pai nosso você não fala simplesmente venha o teu reino assim na terra como o céu como você vai reinar na terra se ainda você não entendeu que você é príncipe de Deus você é criatura de Deus você é filho de Deus você não nasceu para andar desanimado você não nasceu para andar sem esperança você nasceu para reinar com ele e iniciar aqui na terra de um dia assim perpetuá-la no céu 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 então Davi olha os soldados todos lá pronto para matar existia um gigante Davi já tinha matado um urso um leão agora o nome é um gigante e os soldados aqueles grandão com a armadura os platões eles estavam lá todos eles com medo nós somos um exército de Deus na terra nesta noite aqui em cima embaixo existem pessoas soldadas de Deus valentes de Deus muitos quem sabe estão com medo estão pensados de lutar com as suas armas escoradas na terra no chão sem ter força para voltar mas muitos chegaram nesta noite com um gatinho porque porque existe no seu coração um espírito de adorador sabe o que o adorador faz? ele não olha para as circunstâncias porque ele não olha segundo aquilo ele não olha segundo aquilo que vê ele anda segundo aquilo que ele crê se você nesta noite é adorador não te preocupa o que está acontecendo na sua vida não te preocupa com o que estão falando não te preocupa como está a tua vida não te preocupa nesta noite simplesmente preocupa em fazer a vontade de Deus neste lugar qual é? é adorar e bem dizer a ela de novo meu coração pode adorar no teu coração a presença dele porque você está em um ambiente propício para isso aqui dentro que você está guardado você está guardado de Deus ainda diz no capítulo 17 Davi olha para o gigante e diz assim tu vens a mim com espada e com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado esta noite eu quero dizer para você o gigante estava na frente diante de Davi e os soldados estavam com lanças estavam com escudos estavam bem amados mas existia uma coisa eles estavam com medo eles não podiam dar um passo à frente porque a vida diz durante 40 dias o gigante de manhã e de noite ia lá e afrontava eles e dizia não tem como e é incapaz de vir o tanto caminho eu não sei como gigante te assombra quando você acorda do manhã e quem sabe uma infinidade uma dor que você sente quem sabe você levanta e de manhã e dá dor você realmente já começa a ficar com medo igual eu não vou ter que comer porque eu não vou conseguir vencer essa porta quem sabe poder andar na tua casa e quando você levanta de manhã e já está com a dificuldade que eu recolheço você olha para aqui e você já tem um soldado o Senhor Jesus nesse momento quando vem a fronte da tua vida o Senhor Jesus abre a porta para você entrar na porta de um truque você tem a chave nessa porta você tem toda autoridade para entrar por essa porta e dizer em nome do Senhor com os exércitos de Deus Israel eu vou contra ti em nome do meu Deus pode vir contra mim com essa boa que está me aventando pode vir contra mim com acusações com medo apontado para mim você pode quem sabe que está com o problema de você da mãe mas eu vou eu vou em nome do Senhor daquele que me escolheu para Deus e a vida diz então quando Davi olha para o gigante 1 Samuel 17 ainda na sequência de saber toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com ânsia porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos sabe porquê quando as vezes tem muito grande cansado porque Ele pega a guerra para ele Ele pega a luta para ele se levanta a luta Ele vai dar com a força dEle quando nós lemos lá em Natalhães capítulo 3 assim que tem de pouca força o Senhor o Senhor Jesus Deus sabe que você tem pouca força o Senhor foi criado para lutar de ser sozinho não quando Deus criou Adão para o Hebre Ele criou Adão simplesmente para divinistrar o Hebre toda a criação foi feita por Deus a sua vida foi projetada por Deus o seu futuro já foi projetado por Deus o seu amanhã o Senhor já tem vitória projetada para a sua vida chega de tentar da vontade tomar a guerra para você chega não na guerra não vou tentar eu consigo a isso esquece Jesus ah não entra na batalha eu não vou na minha força eu vou em nome do Senhor do Senhor a Bíblia diz que eles que esperam o Senhor não levarão as suas forças se você esperar o Senhor se vai desgastar da sua vitória na sua vida você vai estar renovado para vencer mais batalhas que ele pela sua frente e como nós vemos que é a chave de Davi nós aprendemos uma coisa para nós termos autoridade para usufruir do reino de Deus na nossa vida nós temos que entender a vida de Davi a maior batalha de Davi foi quando ele vence o gigante mas o Senhor a sua maior qualidade era adorador e os olhos do Senhor estavam sobre ele Deus estava contemplando ele quando ele estava lutando com o curso e venceu Deus estava contemplando ele quando ele lutava com o leão e venceu Deus estava te contemplando pensa agora quando você passou por aquela luta você diz eu não vou conseguir hoje você está aqui você vencendo Deus estava te olhando quando você quem sabe estava naquela do hospital desenganado pelo médico hoje você estaria adorando e exaltando o nome do Senhor você quer adorar o nome do Senhor nessa noite? só vai lá seca os teus olhos sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os seus ouvidos estão sensíveis estão sensíveis para o fim meu valor posso até chorar mas que creio que a boca também não sabe quem? mas alegria é Deus é Deus e é e não de doce nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Mas sua palavra vai se cumprir Só quem tem coragem para enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem nunca morri Meus sonhos não podem ser frustrados Minha estrela está afirmada nele Minha estrela está afirmada Nas mãos do grande Senhor Ou os teus olhos vão ver esse gigante caído O poder que abre nele Aconteceria O poder que abre nele O poder que abre nele O poder que abre nele Eu tenho certeza Que a minha hora vai chegar Amém 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 e peixe a tua glória e a tua infinidade e o Espírito Santo está caminhando contigo do teu ladinho mas as vezes nós pagamos a pedrinha lá deixando ela jogar deixando as três pedrinhas jogadas no chão e caminhamos com o fote vazio quando o gigante se levanta a cadeia espera e nós sabemos onde está e muitas vezes também o inimigo ele se encontra as nossas vidas com as próprias pedras que o Senhor Jesus nos deu para agir na terra ele vem acusar porque o objetivo dele, a função dele é acusar, roubar, matar e destruir vamos dar um exemplo para a Bíblia diz a palavra do Senhor lá em João capítulo 8 versículo 1, rapidinho nós vamos ver a Bíblia nos mostra um exemplo de quando o inimigo, às vezes, usa as pedras que é para nós, usarmos para vencer o gigante ele usa como as nossas vidas e as vezes nós mesmos também e pegamos essas letras e nos anos como é o nosso irmão dentro da própria casa do Senhor a palavra nos diz ali Jesus porém foi para o monte nas oliveiras e pela manhã sempre tornou para o tempo que todo o povo vinha a ter com ele e acertamos que Jesus o ensinava e os escritas e faleceros nos trouxeram uma mulher apanhada e como o bem disse era o mestre esta mulher seria apanhada no próprio pátio no terreno e na lei dos mandamentos de Moisés que as talhas sejam apedrejadas tu pôs o que dizes isto diziam elas tentando para que tivesse de que erro ou acusado mas Jesus inclinamos que escrevia com o dedo na terra ai pátio meu irmão não te preocupa quando aponta o dedo para você sabe o que Jesus faz quando ele te acusa? ele fica escrevendo uma história na terra eles estão escrevendo o que você quiser mas Jesus está escrevendo a tua história na terra a vida fez aí perguntando e como eles insistiam perguntando e direitou e disse aquele que tem de vós que está aqui nesta noite que está sem pecado seja o primeiro que atire a terra e não pode essa mulher e tornando-a que nasce Jesus voltou a escrever a história de vitória da vida dela a terra porque Jesus achou o arrependimento no coração daquela mulher eles olhavam porque ela tinha praticado o ato mas quando nós chegamos na presença de Jesus por mais miseráveis pecadores que somos nós não temos como nos conter de pedir perdão e nos arrepender na presença dele quando ele chega na nossa vida ele olha para dentro de você o desolhe olha para fora mas ele olha para dentro de você eu posso olhar para você sentado aí mas Jesus está olhando lá o coração nessas leis e aí eles estão vendo ainda aqui quando ouviram isso então retarguiam-nos da consciência saíram uma ou uma começavam os mais velhos até os últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio ali arrependida dos seus pecados mas louca para abraçar para o pé ou para chegar perto dele e direitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher disse-lhe mulher aonde estão aqueles teus acusadores ninguém mais te condenou e ela disse ninguém está aqui Senhor e disse-lhe Jesus nem ela tampouco te condena vai-te e não pegues mais todos foram embora e a mulher que permaneceu ali Jesus disse vai-te e não pegues mais só que os pariseiros estavam ali eles fizeram o universo como nós lembramos no início eles tinham fechado a porta para os entendimentos e a sabedoria que o mestre tinha para eles muitas das vezes o Senhor abre a porta nós entramos dentro dela nós vencemos o gigante viemos para a igreja e começa tudo ficar bem na nossa vida a gente vai lá e fecha a porta aí a Bíblia diz lá em Apocalipse 3 lá no artigo versículo 21 que a coisa é o 21 que ele diz que ele disse que eu estou a porta e bato às vezes nós fechamos a porta para ele ele tem que ficar batendo na porta porque aquele que é escolhido aquele que é chamado aquele que é marcado não adianta se esconder se vai para os céus lá ele está se vai no país mais no poço do mar ele está lá também os olhos deles estão sobre a tua vida os olhos do Senhor estão sobre você você escolhido você matado ele está na porta do teu coração e ele está dizendo para você eu quero entrar na tua casa eu quero ser árduo contigo eu quero ser para a mesa sabe o que simboliza sentar a mesa você não leva qualquer pessoa para mostrar que você já está com você não é verdade para ir para a tua casa na mesma que o dia que tem que ser íntimo de você o Espírito mostrará a pessoa sentar a mesa quer dizer comunhão ele quer ter comunhão com ele contigo ele não quer simplesmente você venha comigo na igreja de glória a Deus segunda quarta quarta sexta esqueça dele não ele quer relacionamento contigo ele quer se relacionar contigo quando você levanta de manhã diga muito obrigado Senhor por esse dia lindo obrigado Deus por esse céu azul obrigado Deus por um carro que conviveu obrigado Deus por essa árvore que está dando ar para mim respirar nós moramos no mar obrigado Deus por esse conheço o mar obrigado Deus porque tu tens colocado a tua mão para segurar o mar imagina se a mão de Deus sai e o mar o que acontece ali invade a cidade morremos mas Deus colocou o limite até mesmo o mar para que nós pudéssemos contemplar e usufruir com esta grandeza nessa noite o Senhor está dizendo para você quem sabe você chegou com a chave com a salmão chegou com as três pedrinhas use essas pedras para derrubar o gigante não use essas pedras até mesmo dentro da casa do Senhor para fazer qualquer outra coisa que não agrada o coração do Senhor a última pedra que tem é quando Lázaro está morto desde que uma grande pedra se põe de rede dele Lázaro caminhava com Jesus era amigo de Jesus só não servia Jesus era amigo mas não tinha aceitado Jesus não servia o Evangelho por cima de Jesus até que chega um momento que Lázaro morre Jesus não está mais perto dele Jesus está longe ele vai para dentro de você e Jesus está distante penso eu nesta noite quando Lázaro então ressuscita Jesus chega depois de vários dias Jesus chega lá e diz tira a pedra Lázaro sai para fora ressuscita penso eu nesta noite que quando Lázaro estava lá dentro estava morto não tinha mais esperança não tinha mais como ele não tinha mais vida e a Bíblia diz que depois ele vai jantar com Jesus senta à mesa eu imagino nesta noite Lázaro dando um testemunho e é muito importante você testemunhar na casa de Deus que Deus fez na tua vida Lázaro dizendo olha gente eu vou trabalhar com Jesus eu era amigo dele as minhas irmãs eu estava com ele ele ia na minha casa eu abraçava ele eu estava com ele mas o que ele falava eu olhava os ritmos não dava sentido até que eu nunca tinha ficado ente desde que eu tinha sido ente ele não estava lá eu tinha ficado a tantas pessoas eu não podia pedir para eles eu fiquei esperando ele chegar para me curar também ele não chegou até que eu comecei a esvadecer eu morri mas eu sei que quando eu estava geladinho da Silva eu sei que quando eu estava lá deitado eu não sei o que aconteceu eu só sei que uma luz brilhou e quando eu conseguia abrir os meus olhos eu conseguia contemplar ele de olhos braços abertos para mim e hoje eu estou aqui dizendo para vocês ele não me deixou morrer por mais que tantos quatro dias eu estava lá mortinho para ele não importa se é quatro se é cinco se é dez se é vinte se é trigo não importa um dia para ele se é mais de dois anos não importa quanto tempo você quem sabe está nessa situação nesta noite a chave está nas suas mãos ele está devolvendo a pedra nesta noite nesta noite você vai tentar uma canção quem sabe você cantou e eu entendi aí quando David é um gigante então ele toca na pedrinha a testa de gante de gante cai de cara no chão porque não foi pelo poder de cada uma queda não foi a mão do todo poderoso que abatou de gante não é o poder de estar quem sabe você pode pensar a minha vida vai durar porque amanhã vai acontecer isso é o branco é meu esposo é meu parente não a tua vida vai durar só se o Senhor Deus der a ordem de comando em Deus não se for da vontade de ver a tua vida vai durar nesta noite e esta pedra que você nesta noite é uma pedra viva na presença do Senhor ele depois passava tantas coisas ele tornou para Jesus o único que viu Jesus se sentificado e se sentar a perguntar se estava com ele não não estava não foi isso perguntar quantas vezes o Senhor está nos mostrando filho a vitória como foi eu te dei aí eu conseguia ter a forma Jesus quem sabe estava lá na tua frente braço da terra segurando o céu acercado você as vezes deve morrer do mestre mas logo mais frente Jesus disse ao Pedro do mestre pedra roxa e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja você é o seu você é vencedora você é vencedor o Senhor quer edificar sobre a tua vida tua casa tua família teu trabalho Deus quer usar você fazer motivo de exemplo para muitas pessoas que ainda vão precisar você e ele tudo o que você está passando é para que você venha crescer em graça e conhecimento entenda e como o Senhor também está lá quando o Senhor nos faz passar com dificuldade com prova com luta é porque ele usava uma porta para nós entrar e receber a vitória com eles uma porta aberta para a tua vida é sempre quando a luz se levanta sabe quando a luz se levanta você tem que dizer glória a Deus aleluia porque mais uma vez eu vou manifestar a glória do meu Deus nesta terra mais uma vez eu vou mostrar para todos os mundos para o meu para os meus inimigos que Deus é o Senhor para mim para o meu Deus pode entrar em novo Jesus para sair solta mestre eu preciso de um lugar transforma minha vida nesta noite transforma minha vida e eu diga para Jesus fala com ele fazendo eu não vejo a luz do dia o céu tentando circular me ar me ar tentando ver meus sonhos o céu não vejo não vejo a noite já diz que na hora disse melhor lá da noite viva sua voz quando aquela terra removeu depois de quatro dias ele viveu mestre não há outro que possa fazer mestre não há outro que possa fazer o caminho que sou seja adorador de minhas mãos rega a chave na mão de Deus rega a chave na mão de Deus remove remove a minha terra me chama me chama meu nome e estou muda a minha história ressuscita dos meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita a mim você vai sair do teu lugar como se você tivesse saído do teu lugar e tivesse conta e mandando ele aqui em dia de contrário mas eu não saí e foi de conta que ele saiu do teu lugar se você tem cantando de Deus que você transforma minha vida se você nessa noite viu a luz ele já criou para sua vida sabe que essa noite do teu lugar se ele criou a vida se for assumindo para mim conta a partir que hoje eu tenho que não vai encerrar mesmo eu vou só caminhar contigo eu vou ser feliz eu vou ter relação para mim contigo eu vou te honrar eu vou te exaltar nessa noite transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora e isso sim essa é o seu salão desse salão vamos falar com Deus olá aleluia fecha seus olhos ele está te chamando para o forno ele está dizendo para você filho filho é óleo ele disse Lázaro chegou a tua vez todo mundo aí fora Lázaro está dizendo que acabou com você eu estou te chamando saia para fora Deus te chamou hoje sai para fora do teu comodismo sai para fora